Fala corretor de imóveis, Franklin falando aqui pra você. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você utilizar links externos para atrair clientes no Facebook. Se você não sabe o que é isso, fica até o final desse vídeo que eu tenho dois bônus muito legais que eu acredito que você ainda não sabe fazer. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui. Esse vídeo surgiu a partir da necessidade de um vídeo anterior, tá? Eu vou mostrar esse vídeo aqui pra você na minha tela. E o nome do vídeo é Atrair Mais Clientes Usando o Facebook e o Formulário do Google. Se você não viu esse vídeo, clica aqui no link que tá embaixo, logo abaixo aqui na descrição e vê esse vídeo, tá? Pra você entender como um todo isso que eu vou te falar aqui agora. E se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve no canal pra que a gente possa continuar esse vídeo. Se inscreve no canal. E aí, você já se inscreveu no canal? Tô aguardando. Então, vamos lá. Vamos voltar pro vídeo que eu acho que você já se inscreveu no canal. O pré-requisito para você fazer isso é ter uma página, uma fanpage no Facebook. Se você não tem, tem um link também aqui abaixo que explica como fazer uma página. É muito fácil, mas se você não tem, faça a sua página. Eu estou no meu Facebook pessoal. Vou atualizar aqui, tá? Não é a página. Vou pegar esse link aqui da minha imobiliária, vou selecionar e vou colar aqui, ó. Observe que quando eu colo o link, aparece aqui, ó, uma imagem. E essa imagem se chama imagem metatag, tá? Que você pode configurar ou mudar. No vídeo anterior, o que que eu fiz? Eu peguei esse formuláriozinho aqui, de cadastro, que era pra uma campanha específica, copiei esse link e mudei a imagem que estava na metatag. Então, tipo assim, quando o cliente clicava, ele achava que ele ia ver mais fotos, ele achava que, enfim, depende da estratégia. Quando ele clicava, ele poderia até achar que era uma imagem, mas automaticamente ele é levado pra um formulário pra que ele preencha os dados. Então, chama mais atenção e fica, de certa forma, mais fácil, né, pro cliente se interessar. Mas o Facebook atualizou e há um tempo atrás a gente não tava conseguindo fazer isso mais. Então, só pra você entender, eu vou te explicar claramente aqui pra você conseguir fazer isso, tá? Então, eu vou te explicar o que é a imagem metatag. Todo link, ele vai ter uma imagem metatag. No caso do seu site imobiliário, a imagem metatag é muito provável que essa imagem metatag é a imagem que você bota como principal. Como assim, Franklin, como principal? Observe aqui, ó. Todos os meus anúncios, tem uns bonitos, outros feios, ele tem uma imagem na frente, tá vendo? A imagem metatag desse aqui é essa, principal, que automaticamente o sistema configura. Então, se eu pegar aqui, copiar e colar no Facebook, deixa eu atualizar, porque senão ele vai puxar o que tava. Se eu colar isso aqui, ele vai puxar aquela imagem lá. Ele já tá configurado isso. Então, automaticamente, quando eu jogo, a gente puxa, o Facebook já puxa isso pra, como principal aqui, beleza? Mas, tem algumas páginas que não tem como você mudar isso. E antigamente, a gente conseguia mudar pelo Facebook, agora mudou um pouco. Você consegue, mas não é a mesma forma. Então, beleza. Se você tiver acesso à sua metatag, você vai abrir a metatag e colocar a imagem que você quer. Por exemplo, você vai clicar aqui, aí nessa página aqui, eu tenho acesso a configurar a metatag. Então, eu vim aqui, configurações, e aqui nas configurações de título da página, palavras-chave, eu tenho aqui, ó, imagem metatag. Ou imagem principal, tá? A imagem principal da página. Então, se você tem isso, você vai lá e configura que automaticamente vai. Porém, o requisito básico para fazer o que eu vou fazer aqui agora é você ter uma fanpage. Só vai na fanpage, ok? Eu vou abrir aqui minha página. Observa que não aparece nada aqui embaixo, dizendo pra alterar, pra que eu mude essa metatag, não aparece. Mas, se eu tiver uma fanpage ou uma página, como muitos conhecem, eu vou vir aqui na minha paginazinha, tá? Franklin Deluso, aproveita e já curte também, o link tá aqui embaixo. E vou aqui em publicar. Cliquei aqui e vou colar esse link. Automaticamente, quando eu clico aqui e jogo o link, aparece aqui embaixo, olha, olha o que aparece. Antigamente, a gente conseguia mudar essa imagem por completo. Hoje, a gente não consegue mais. Aí, o que eu consigo é adicionar outras imagens. Então, no exemplo anterior, levando em consideração que você não sabe nem o que é metatag, que você não... Meu Deus, tá me xingando todo. Eu vou pegar um formulário do Google, que é o que o vídeo anterior ensinava. Então, eu tenho um formulário do Google aqui, Google Forms. Se você também não sabe que isso existe, eu vou deixar um link aqui abaixo, pra que você entenda como é que faz isso aqui. Vou copiar o link, tá? Esse link aqui é muito grande. No final do vídeo, eu vou mostrar como você encurta ele pra ficar uma coisa mais bonita. Então, fica até o final. E vou voltar aqui na minha página. Quando eu jogo aqui, esse link, olha o que aparece. Que coisa bonita. Isso aqui é bonito demais. Meu Deus. O cliente vai adorar ver esses campos de cadastro aqui. Não é? Mentira. Geralmente, o corretor, ele não tem muitas ferramentas e também não quer gastar, né? Você vai usar o Google Forms, que é gratuito. E aqui, você vai vir aqui e você vai adicionar outras fotos. Tá? Então, você vai vir aqui, por exemplo, essa foto aqui, minha. Do vídeo anterior. Aí, eu adiciono. Automaticamente, ele não vai fazer que nem eu fiz no outro vídeo. Que eu mudava por completo, ó. Tá vendo? Botava só uma imagem de MetaTag. Não tem como fazer isso mais. Você pode fazer caso você pague, faça um anúncio, pague no Facebook. Aí, é outro vídeo, beleza? E aqui tá a minha imagem. Tá? O que é aqui que a gente tem que fazer? Qual a ideia desse tipo de anúncio? Esse aqui é um carrossel, tá? Então, você pode separar quatro fotos. Sala, cozinha, área de serviço. As fotos, as melhores fotos que você tem aí do seu imóvel. E você vai vir aqui e vai adicionar. A gente pode adicionar umas quatro fotos. Deixa eu pegar mais alguma foto aqui. Seja perdida aqui. Vou botar essa foto. Vou botar... Eu não separei foto nenhuma de imóvel, tá, gente? Eu tô botando aqui fotos aleatórias só pra que a gente entenda. Vou botar aqui essa. E aí você pode ir botar quantas você quiser. Tá? Mas bota umas quatro. Aqui embaixo, você observa que tem... Número um, dois, três. E se você botar mais, vai surgir mais. A ideia é que você pegue essa imagem horrível que tem aqui do formulário, que ninguém vai se interessar por isso, e mude. Então, você vai clicar aqui embaixo e jogar pra frente. Clica aqui embaixo e joga pra frente. Então, observa que agora eu tenho a primeira imagem, a segunda imagem, e a terceira imagem é do formulário. E a última é a foto linda, maravilhosa, da minha fanpage. Que, no caso, vai ser a sua. Beleza? Então, aqui, onde tem informações, eu posso alterar o nome. Então, por exemplo, casas de dois quartos no... Sim. Um bairro aqui na minha cidade. Aqui eu posso vir e alterar aqui, ó. Lançamento... Lançamento. Lançamento. E aqui eu boto aqui, cadastre-se agora mesmo. Beleza? E eu posso até excluir esse link aqui, que é um link horrível, grande demais. Mas não é interessante que você deixe sem link, porque tem gente que vê isso aqui e não sabe que tem que se cadastrar. Tem vezes que tem um nome assim, cadastre, e o cliente não vê. Fica, onde é que se cadastra? Aí você tem que desenhar. Então, o que acontece? Eu vou te mostrar agora aqui como é que você encurta o link, tá? Então, eu vou pegar aqui uma ferramenta chamada Bitly, que você pode ou ter uma conta ou fazer sem conta mesmo. Mas aqui eu tenho uma conta. Você vem aqui em Create e aqui você joga o link do seu URL que você quer direcionar. Então, você copia isso aqui, vem aqui no Bitly e cola. E aí esse link gigante vai se tornar um link bem pequenininho, tá vendo? Então, eu vou vir aqui, ó, vou clicar aqui em Copiar e automaticamente ele já entende que é o mesmo link e eu jogo aqui. Aí eu boto uma descrição, né gente? Então, mais um lançamento de casas em Reira de Santana. Cadastre-se. Agora, cadastre-se agora mesmo. E aí, pra finalizar, eu vou botar um iconezinho aqui, bonitinho. Pega uma setinha aqui do WhatsApp, se você não sabia que é possível fazer isso, você pode vir aqui, abrir seu WhatsApp no computador e selecionar um iconezinho desse, bonitinho. E jogar aqui, ó. Pronto. E aí você vai lá e publica, tá? Eu vou publicar aqui pra vocês verem. Olha lá como fica, tá vendo? Então, o cliente vai ver logo isso aqui, vai passar, vai dar uma olhada no imóvel. Depois, quando ele clica aqui automaticamente, vai pro link. Se ele não souber que pode clicar aqui, ele vai ler e vai clicar aqui, ó. E também vai ser direcionado pro mesmo lugar, entendeu? Então, vamos lá. Só pra finalizar, além de você direcionar pra o formulário, pra o seu site e mudar a metatag, você pode também criar um link pra direcionar pro seu WhatsApp. É isso mesmo. Se você não sabe disso ainda, vai ficar sabendo agora. Eu vou disponibilizar esse linkzinho aqui, ó. Esse link, ele é o link pra quando a pessoa clica, ele vai ser direcionado direto pra essa página, onde vai aparecer aqui a opção enviar mensagem e automaticamente ele vai direto pro message do seu WhatsApp. Tá vendo aqui o link? Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo e você vai alterar aqui, ó. O 55 tem que ficar, se você for do Brasil, né? Se você for de fora, você tem que ver qual é o seu código aí. 75 é o DDD e aqui é o número. Então, eu vou apagar isso aqui e aí eu vou digitar o meu número. Então, o seu DDD e o seu número. E aí eu pego isso aqui, vou deixar o meu assim, porque é meu número, né? Vou fazer a mesma coisa, não vou jogar esse link horrível lá. Eu vou pegar, vou entrar no Bitly, vou clicar em Create, colar o link e automaticamente ele cria um link lindo e maravilhoso. Copio e aí eu posso, além de direcionar pro formulário, eu posso também fazer uma estratégia pra direcionar pra WhatsApp. Então, eu chego aqui, observa que aparece aqui, ó, a metatag do WhatsApp. Eu venho aqui, ó, e adiciono outras imagens. Vem aqui, adiciono essa imagem. Adiciono outras imagens, boto umas 4 ou 5 imagens. Mudo aqui a posição delas, ó, clico, arrasto. Então, aí eu posso mudar também aqui, ó, título. Casas em condomínio. Então, eu posso mudar isso, colocar 5 ou 6 fotos e cria uma descrição bonitinha aqui pra cima. E quando o cliente vir aqui, ele vai ver as fotos, depois ele vai ver aqui o WhatsApp. Aí você fala, ó, fale comigo, direto pelo WhatsApp, enfim. A gente finaliza por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha esclarecido suas dúvidas. Lembrando que não deixa de se inscrever no canal, comenta aqui se você tem alguma dúvida, que na medida do possível eu vou tentar responder vocês, beleza? É isso. Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.